Galera, começando aí um novo projeto no canal, que vai ser um projeto aí, galera, de 90 dias, 3 meses. Só que não vai ser comigo, galera. Vai ser aqui com o meu cunhado, o Bravo. Vem, moço. Começando um novo projeto aí, galera. Olha a carcaça dele. Como é que ele tá aí de shape. Zica demais. Média de 73 quilos, galera. 1 metro e... 1 metro e 73. 1 metro e 73 de altura. 66 quilos. 66 quilos, mais ou menos essa média, né? Mas vai pesar, né? Vamos pesar, vamos colocar aí pra vocês. Como vocês podem olhar aí também, galera, ó. Pinta de ator de cinema. Ó, a barba dele, ó, bem feita aí, ó. Tem que melhorar a carcaça agora, né? Tem que melhorar a carcaça. Ó, e outra coisa, tem uma tatuagem também, galera. Fota aqui, ó. Olha só, o antebraço dele também já é violento. Felipense 413. Tem essa. Tem escoço. Blessings, abençoado. Pancada, hein? É isso aí. Vamos fazer umas poses aí, então? Bora. Pega a visão aí, vai. Pega a visão. Costinha também? Não, vamos de lado, vamos de lado. Possa, agora? Pansão, outdoor. Pega a visão. Isso aí, galera. E vai acompanhando que o vídeo tá bolado. Vocês aí, galera, que gostam de projeto. Já fiz aos projetos no canal, nada deu certo. Então, galera, vamos pressionar aí. Meu gigante, o link do Instagram dele tá na descrição. Vai ser 90 dias, galera. E de vez em quando eu vou estar trazendo algum vídeo aí pra estar atualizando vocês aí do projeto. Pra vocês acompanhar aí o passo a passo. 90 dias pra ele mudar essa carcaça dele aqui, ó. Quantos quilos vocês acham que ganha? Três meses. Três meses, galera. O que vocês acham? 66 quilos. Final do projeto, quantos quilos? E é isso aí, galera. Vai acompanhando que vai ser pedreira daqui pra frente. E aí, galera, do Chef do Sonho. Você que não é inscrito aqui no canal, vai lá, se inscreve no canal. Aqui tem todos os dias vários vídeos, conteúdo massa pra você. Fala aí, galera. Beijo, vem, monstro. Vídeo novo, se iniciando. Tô aqui na academia, galera, mas o bravo aqui, gigante, o Vitor... Qual que é a sua idade, parceiro? 25 anos. 25 anos de idade, galera. E outra coisa, eu não sei como é que se chama, porque assim, como vocês sabem aí, galera, eu tenho duas cunhadas e ele, né, é noivo, namorado. Como é que tá, pegar? Namorido, né, fala. Namorido, namorido, juntou e pronto. Foi isso aí, eu não sei como é que se chama. É teu cunhado também. Meu cunhado também é esse, né? É, é cunhado. Então, meu cunhado, galera, tá aqui comigo. Inclusive, o diferencial dele aí, galera, é a barba dele. Aproxima mais, aproxima mais. Barba dele, ó. É pra essa artista de cinema. Diferenciado, modelo. É isso aí, galera. E outra coisa, tô mais um campeão aqui também. Qual tá seu nome? José Augusto. José Augusto. Pancar, galera. Qual que é o seu peso atual? Eu tô com 110. 110 quilos, altura? Eu tenho 1,96. 1,96, galera. Qual que é a sua idade? Tenho 21. 21 anos de idade, galera. Olha a estrutura do cara. Olha o tamanho do poste físico. Natural. Não, natural. Entendeu? E qual que é a pegada, galera? Ó, muitas das vezes você olha o shape de alguém. Pô, eu quero ter aquele shape. Porém, se você não nasce com a estrutura, galera, para aquilo, dificilmente você vai atingir, entendeu? Você vai atingir um shape pancada, grande, se você quiser. Porém, não pode ficar se comparando com as outras pessoas, galera. 21 anos de idade, eu com 26 anos de idade, galera. Não é uma diferença, entendeu? Então, essa é a pegada. E outra coisa também, ele tá se formando. Falta quanto tempo você se formar? Só mais um ano. Mais um ano, galera, pra se formar. Educação física? Educação física. Top demais, galera. Eu vim me formar agora com 26 anos de idade. Só pra vocês verem. Então, galera, se dedique e comece o quanto antes, né? Se realmente é algo que você quer, porque realmente ficar 4 anos na faculdade sendo algo que você não gosta, não é brincadeira. Você tem muita chance de trancar a faculdade e não prosseguir. Mas é isso aí, galera. O assunto desse vídeo, galera, é sobre o gigante aqui, sobre o Victor. Qual que é a pegada? Ele tá numa pegada nova aí de botar o shape. Isso aí. De botar o shape. Então, eu tô gravando com ele aqui hoje, né? Nós vamos fazendo treino aí na academia. Vamos colocar uns takes pra vocês. Porém, nós vamos ver o shape dele atual aqui. Quantos quilos atualmente? Hoje, 66 quilos. 66 quilos. Altura? 1,73. 1,73. Essa é a média. E é isso aí, galera. Vamos ver o shape dele. Deixa aí nos comentários pra vocês verem qual que seria o peso ideal pra ele. Ele vai manter uma pegada legal aí. E eu vou estar trazendo vídeo pra vocês, galera, da evolução dele. Entendeu? Mostrando o shape aí. Aproxima bem a câmera. Um tour pelo shape do meu cunhado, né? As costas, faz um do que o bíceps de costas. Pancada. Vamos lá. Frontal também, eu quero o duplo bíceps. Frontal. É. Aproxima bem, pega o shape dele. Pancada. Eu tenho uma estética pancada, galera. Vai lá, duplo bíceps. Aqui, galera, como vocês podem ver, ó. Isso aqui que eu não tenho, ó. Caraca, o serrátil. Bíceps também tá equilibrando pra caramba. Desceu os braços. A questão da proporção, galera, de peitoral dele. Olha aqui, ó. Proporção. Quando eu enchei essa carcaça aí, ó. Já era. E perna também. Vamos ver, né? Porque pra evoluir tem que ser perna. Vai lá, lança. Show. Aproxima. Bem. Aqui, galera, ó. A questão da perna dele também é bem vascularizada. Quando ele começar a ganhar massa muscular, galera, já era. Entendeu? Reto femoral. Tem muitas pessoas que aparentam, né? Quando você tá treinando bem. Vasco medial, vasco lateral, os adutores e por aí vai. Mas é isso aí, galera. Vai acompanhando esse vídeo até o final que vai ter o nosso treino aqui. Pancada. E não esqueça também de seguir ele no Instagram. O link tá na descrição. E do gigante aqui também. Vou tá colocando o link do Instagram dele lá na descrição. E é nóis, galera. Só bora. E é nóis, galera. 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 I can't say no Can I just say no? I can't say no 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 Pois é galera, esse aí foi o vídeo Finalizamos, treinamos costa e peito Um treino aí, pancada daquele modelo E é isso aí galera Da continuidade agora e foco na missão Foco na missão, deu um pumpzinho legal galera, gostei Braçaria ficou gigante Mas eu fiquei um pouco mole também depois do treino galera Tô com fome, já é horário de almoço Mas é isso aí galera Então espero que vocês tenham gostado Vai acompanhando aí os vídeos do canal, o projeto E é nóis, só bora